Na catequese de hoje, o Papa Francisco disse que a Igreja não deve aceitar dinheiro sujo como doação. Ele dirigiu palavras duras a quem explora trabalhadores e pediu que se convertam. Francisco dirigiu palavras firmes para quem faz doação com dinheiro sujo, como enriquecimento a partir de sangue de gente maltratada, escravizada e mal paga. Ele pediu que voltem atrás com essas doações e as queime. O povo de Deus não precisa do dinheiro sujo, precisa de corações abertos à misericórdia. O Santo Padre deixou também uma mensagem de esperança. Citando um trecho bíblico, recordou o milagre do perdão de Deus. Na última catequese, o Papa Francisco chamou a atenção dos líderes políticos a uma postura de misericórdia e justiça. E hoje ele estendeu este pedido a nós, cristãos, nos convidando a uma coerência de vida. A misericórdia de Deus se manifesta também em correções. O Papa afirmou que Deus ama com amor de Pai, por isso educa e corrige quando erramos. O Papa vem nos apresentar à misericórdia uma perspectiva de esperança. Crer no Deus misericordioso não é simplesmente achar que tudo podemos fazer, que tudo está bem. Ao contrário, é sim se questionar cada dia para que aquilo que não está bem em nós, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto civilização, é passível de perdão e é chamada a transformação. Francisco mostrou que a consequência do pecado é um estado de sofrimento. Afirmou que momentos de dor são para a nossa salvação. Todos são filhos de Deus e, como tal, são quistos, são desejados e têm em Deus um Pai de braços abertos, sempre propenso a os acolher. Então, vamos lá.